Vambora, senhoras e senhores, estamos aqui para a Rinha de Pratas by Sal de Fruta Eno. Vamos! Olha o Chapolin, olha o Chapolin como vem. Dubimal já conectou. Tá, olha a mira do Dubimal, que coisa legal, hein? Que coisa legal, calma aí, é 1x4. A situação tá complicada pra ele, vai escolhendo ali o melhor, o melhor ângulo, né? Pra chegar, entraram no Bombe B, levaram o Chapolin, que é outra, que é outra! Olha o desespero, olha o desespero dele, como ele vem. Olha o desespero, a trocação é sincera, olha como a Mônica Calva corre. A granada já vai lá, olha aí o Entropy, fez, é só Mônica Calva, Mônica Calva, ele não viu, ele... Que beleza de retake fez aí do time dos CTs. E o Bad Ted, botão de AK, balinha, hein, pra se... Será, velho? Puxou, hein? Puxou, olha como vem, ai Calica, é só ele, Bad Ted, selecionado o chat, pegou a W, botou a mira, lá fala, hein, P.E.I. P.E.I. Tá aí, hein, velho, tá aí, velho, tá aí, tá aí, ó, smoke, onde foi esse smoke, hein, ó, a gente vai ter, ó, vamos achar, ó, 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 onde foi aquela smoke ali, do Prata 1, ó, ó, tapa, ele já posicionou, já falou não venha, ó, 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 ah, que bonito, velho, que bonito, que bonito, tem que tomar cuidado, velho. Ó, 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 ele não viu, ele não viu, ele não viu, cara, ó lá, certeza que ele mexeu a cabeça, já vem pra segunda kill, já vem pra segunda kill, tá tomando de costas, já fez a movimentação, mano, o Robaldo Kleber ficou atirando no cara de costas, ó, ó, é Smurfing, é Smurfing, não. Temos um jogo, né, velho, temos um jogo aí, velho, Smurf de Prata 2, velho, tem alguém que tem, tipo assim, o cara, ele sobe pra Prata 2, ele já pode criar uma Smurf Prata 1? Ó, 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 calma, ó, calma, ó, calma, ó, calma, ó, calma, foi morto, ó, a Mek, nossa, tá tomando tecado o amigo, vai passando, o time do terrorista vai embalando, vem a molotov no fogo, já apaga a molotov do fogo, vai chegando, falou relaxa, ó, ó, perfeitinha, pode vir, ele falou eu não vou, um foi, eu não vou, eu vou, eu não vou, tem, ué, tem jogador, ué, aí, aí, ué, tá aí, ó, Em terceira pessoa, o Robaldo deixou o cura passar e você viu ali na câmera mais o momento ali da SFA que acabou o recurso, bota no Robaldo Cameraman, né, bota no Robaldo Cameraman, a gente viu ali, né, a gente viu na perspectiva da, da testemunha ocular ali do fato, né, não tá, opa, já, já localizou, localizou, e se localizou ele pega 6x6, tudo igual, olha, que isso, abriu até um espacato, aí, ó, é o Jordan, né, é o Jordan, você viu ali, ficou parecendo o molotov, ó, braz, braz, que isso, dubimal, que isso, dubimal, ó, pei, dubimal, dubimal, calma, ele tá sem AC4, ele vai girar sem AC4, E ó, volta, ó, 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 ele, ué, 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 nossa, dubimal, cara, no, nossa, dub, NT, né, o K.O. também tá ali, né, vindo agora pela parte de trás, Olha o K.O., olha o K.O., ele falou, deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo, ó, deixa comigo, deixa comigo, o K.O. já avisou, deixa comigo, ó, ó, Eu estou defusing a bomba, Nt, 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 Cacir, Cacir, colou o spray ali pra cima do Bad Ted, Bad Ted se complicando, caiu também, o Baldo, ó, 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 o dubimal, dubimal e catapimbas, velho, aqui acabou, rapaziada, Hum, aqui é GG, Cacir, Cacir, 15 a 8, é, rapaziada, catapimbas, opa, opa, ai, Robaldo, ai, Robaldo, nossa, a bomba foi plantada no bombe B, catapimbas é explotado, pega aqui o ali pra cima, ó, pichado, que bonito, catapimbas, que bonito, catapimbas, Ele tá procurando a C4, bate um certo desespero aí no catapimbas, ó, ó, hum, vamos descobrir essa patente real aí da rapaziada, cadê a patente real da rapaziada, não dá? Ela sai pra nós, não sai? Aí, ó, que isso, Monicalva, aí, ó, prata 2, prata 3, prata elite, olha o entropia, cara, pode isso, produção, pode isso, Pichinho, mira ruim, hein, olho nele, olho nele, ó, 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 ele nem, caralho, 4x3, ficou difícil, foi F, e aí, catapimbas, o homem do round, vai fazendo, e aí vem, 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 ai, tem, 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 ué, ele não tá vendo o lado dele, ó, tem, 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 acabou as balas, acabou as balas, acabou as balas, calma, vamos lá, calma, repõe todas, repõe todas, repõe todas pra precisar, até agora, tem, 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 agora, tem, toma, marreco, a situação, tem, 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 Vai acabar o tempo do cara, vai acabar o tempo do cara, vai acabar o tempo do cara, ПIII! Será que essa é prata, né, temos aí um novo concorrente MVP, aí, hein, mirando embaixo, vem a flecha, tabeladinha, vira no reflexo, ó, ó o reflexo do catapimbas, ó, 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 pegou, mano, é uma quina do barril ali bem chata de acertar, velho, ó, 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 o robaldo Klebb tá tendo uma desavença com o batente ali do muro, ó, agora acabou caindo aí pro RF e pro Vitim, será que esse Doug ligou? Tem um cara de Glock aqui, ó, tem um cara, ó, falando, cara, aqui tá tranquilo, velho, ó, 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 ai, cara, meu Deus, ó, demais, cara, era melhor não ter ido de AW, velho, Moni Calva foi punida aí pelo RF 8, velho, o robaldo aí, raizão, tá aí, ó, 12 barra 6, full W, pouca fofoca, ó, 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 caramba, velho, o robaldo tá um tratorzão, né, velho, o time do chat perdeu, catapumbas, catapumbas, ó, catapumbas tá gigante, velho, gigantesco, ó, parou ele aí, o Samuel, o robaldo não para, o robaldo não, nossa, pararam o robaldo, um de HP, só o Messi pra parar o robaldo, nossa, não, morreu, no ponto futuro, a Molotov ali, Bad Ted, tudo na mão do Vitinho, mira ruim, Bad Ted, Bad Ted, Bad Ted, meu Deus, ué, que dupe, mal é o nome dele, Jacká Colete 2, lá vem robaldo, lá vai robaldo, vai queimando, opa, opa, ó lá, pré-fire, 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 caramba, velho, o cara tava à mostra, o cara tava te dando do lado, olha o RF-8, olha o RF-8, isso aí, ó, é pixel de quem confia na mira, isso daí é pixel de quem tá confiante na mira, ó lá, ó lá, ó lá, ele vai esmocar, decidiu se vai esmocar, esmocou, tá sem bala, tá sem bala, 14 a 11, acabou as balas, pelo menos do 15º ponto pra garantir que não vai perder, opa, reload errado, catapimbas, porra, nada, catapimbas, que beleza, catapimbas, pô, que beleza, velho, que beleza, ó, pulou, pulou, Colts Air Style, Colts Air Style, Colts Air Style, 3x3, o Samuel vai girando, olha o Bad Ted, caras, 9 barra 22, e pode aí resolver a partida com um plant, ó, adulto, Monicalva, enquanto isso, o Dobimal vai chamando atenção, pop flash, hein, aí, ó, pop flash, pega aqui, ó, ó, ai, Monicalva, pichou, não viu o companheiro ali, o outro, tá perdido, o RF-8, Robaldo vai te roubar, ele não para, ele não para, Robaldo vai te roubar, vitória do chat, caramba, é, Monicalva a gente sabia, aí, ó, era tudo pra botar dois, hein?